Não me isento, parte da culpa é minha, toda minha Porém essa é uma longa carta escrita depois do fim Mas o limbo é silencioso, quieto demais E mesmo quando grito ninguém me ouve, nem mesmo gina Para o ladrão, nenhum perdão Para o gatudo sortudo, só solidão Ao chefe e ao vigarista, nenhum tostão, nenhum tostão Traidor, 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 me pegou pelas costas Então eu escrevo, escrevo todos os dias E como defunto autor que sou, essa carta tem remetente secto Seu destino é para quem interrompeu meu destino Seu destino é para meu assassino, meu leal assassino Caro amigo, os olhos do tempo estão sobre você